Descobri o código secreto para calibrar a bateria e vou mostrar para vocês. Já deixa aqui nos comentários o que deu certo com você e o nome da cidade de onde você está assistindo esse vídeo que vai ser um prazer te conhecer e deixar um coração em seu comentário. Vem! Vamos lá pessoal, pegou o celular, entra aqui no discador, certo? Coloque assim ó, asterístico, jogo da velha, 0228. Agora você vai colocar jogo da velha, preste atenção. Colocou jogo da velha, está vendo aqui em cima ó, 088. Aqui onde está escrito level tem que estar a mesma coisa dali de cima, senão você vai ter que calibrar. E aí o que eu faço? Você vai dar um kickstart aqui ó, certo? Carrega 100% e vem aqui e dá um kickstart, beleza? Se você carregar 100% e aparecer aqui diferente, aqui vai estar o resultado. Olha isso, ele vai resetar a bateria, beleza? Olha só o que vai acontecer pessoal, você dá um ok, ele apaga a tela e já volta. Presta atenção lá ó, ele vai voltar. Vamos aguardar, olha isso, voltou, então show de bola cara. Faça aí e comente aqui que deu certo, compartilhe esse vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Pum!